A Paz de Deus Em meio às tentações do mal Eu sinto o gozo divinal A doce paz de meu Jesus Que já morreu por minha cruz Põe-me nos lábios a canção De seu amor e salvação A doce paz do amor de Deus A minha vida liga aos céus Sim, apesar da tentação Eu tenho paz no coração A doce paz de meu Jesus Que já morreu por minha cruz Põe-me nos lábios a canção De seu amor e salvação Nunca essa paz me vai faltar Em minha alma de habitar E quando eu for a pátria além Eu hei de ouvir sua voz também A doce paz de meu Jesus Que já morreu por minha cruz Põe-me nos lábios a canção De seu amor e salvação Põe-me nos lábios a canção De seu amor e salvação De seu amor e salvação De seu amor e salvação Põe-me nos lábios a canção Põe-me nos lábios a canção De seu amor e salvação De seu amor e salvação Põe-me nos lábios a canção Põe-me nos lábios a canção